A Presidência da República encaminhou ao Congresso Nacional a medida provisória que retoma o programa Mais Médicos, criado em 2013 para suprir a carência de médicos nos municípios do interior e nas periferias das grandes cidades do Brasil. Com a medida, o governo cria novos incentivos para a captação de médicos em atenção primária à saúde para aumentar e fortalecer a presença desses profissionais em regiões de difícil acesso. 15 mil novas vagas deverão ser abertas por edital este ano. Os recursos orçamentários para a implantação do novo programa serão do Ministério da Saúde. Estão previstos R$ 712 milhões para o ano de 2023 e R$ 3 bilhões para os dois anos seguintes. Em entrevista ao Programa Expressão Nacional da TV Câmara, o deputado Dr. Francisco destacou que o programa, quando ativo, reduziu o número de internações em hospitais na atenção primária de saúde. O deputado destacou que essa nova versão do programa vai priorizar a contratação de profissionais brasileiros. Na década passada, houve uma parceria com o governo cubano para o intercâmbio de médicos. Inicialmente busca-se preencher essas vagas, inicialmente ofertadas de aproximadamente 15 mil vagas, com os médicos brasileiros. Porventura, se não tiver naturalmente a procura necessária dos médicos para atenderem essa demanda de atendimento a esses municípios que têm maior dificuldade, naturalmente se vai buscar médicos brasileiros formados no exterior. Se ainda exaurir essa necessidade, é que vai buscar a mão de médicos intercambistas, médicos estrangeiros. Para o deputado Osmar Terra, a retomada do programa Mais Médicos é um retrocesso. O parlamentar defende estratégias em saúde da família e o fortalecimento da política nacional de atenção básica, pois propõe uma estruturação de carreira de médicos, enfermeiros e agentes de saúde no interior do país. Isso é o que está faltando no Brasil. Ter uma carreira médica, paga pelo governo federal, garantida pelo governo federal, com adicional para lugares remotos. A enfermagem da equipe de saúde da família ser paga pelos governos estaduais e os agentes comunitários de saúde serem pagos pelos municipais. Isso resolve o problema. É a carreira, as pessoas se dedicam, conforme o resultado ganham mais. Então, as pessoas vão viver daquilo, os médicos vão viver daquilo, a enfermeira vai viver daquilo, paga muito melhor que a média do mercado. E eu acho que é a solução para os profissionais que querem se dedicar à atenção básica. A medida provisória será analisada inicialmente por uma comissão mista, composta de deputados e senadores. Se for aprovada, segue para discussão e votação no plenário da Câmara e do Senado. Se for aprovada, segue para discussão e votação no plenário da Câmara e do Senado.